Na estrada movimentada ao meio-dia Algo estranho surge, nem tem previa Gigante, metálico, uma sombra se estender Siren Head é pra parece, não há como esconder Siren Head na estrada, luz do dia brilhar Assustando todo mundo, ninguém pode escapar Siren Head na estrada, siremes a suar Corações aceleram, medo no ar Os carros param, ninguém ousa avançar A figura assombrosa começa a caminhar Rostos pálidos, gritos de terror Siren Head se aproxima, trazendo por pavor Siren Head na estrada, luz do dia brilhar Assustando todo mundo, ninguém pode escapar Siren Head na estrada, siremes a suar Corações aceleram, medo no ar Siren Head na estrada, luz do dia brilhar Assustando todo mundo, ninguém pode escapar Siren Head na estrada, siremes a suar Corações aceleram, medo no ar Os carros param, ninguém ousa avançar A figura assombrosa começa a caminhar Rostos pálidos, gritos de terror Siren Head se aproxima, trazendo por pavor Siren Head na estrada, luz do dia brilhar Assustando todo mundo, ninguém pode escapar Siren Head na estrada, siremes a suar Corações aceleram, corações aceleram, medo no ar Siren Head na estrada, siremes a suar Siren Head na estrada, sempre a respeitar Tchau